Olha só aqui ó, discão na mão, caligrafia, oba Kuki, esse aqui é o que, é o 17º disco É, por aí né? Esse ano né? Esse é o terceiro disco, é o terceiro disco já? Olha que legal hein, mas assim, vocês ficaram um mês num sítio, é isso mesmo Vanessa, para gravar o disco novo? Pois é, eu não consegui ficar o tempo todo que eu gostaria, mas os dois aqui ficaram, eles produziram inclusive o disco né? Mauro Abacuque com a companhia aí do Fábio Pinchowski, e a gente procurou sair da loucura daqui, não ter telefone tocando, não ter preocupação do dia a dia, ficar lá guardadinho só pensando em música né? Sossegado lá, mas e como é que é essa história de você chegar assim, sem nenhuma música pronta, ficarem um mês juntos, você não aturou os dois, por isso que você caiu fora, os três né? Não me enchei, não me enchei O Chapolin e tal, é difícil né? O Chapolin é o mais difícil O Chapolin é o mais difícil né? É dificílimo, é a pessoa mais difícil que eu conheço Ainda mais que ele tá sem microfone, é mais legal, a gente encheu o saco dele Cara, o negócio de chegar sem música, não é que a gente chegou sem material né? A gente chegou com muita confiança, porque tinha muito o que dizer e muita ideia Ainda abstrada Não tinha ali os acordes, as melodias, mas cara, material a gente sentiu que tinha dessa vez Então, tudo bem, foi um pouco na fé, mas a gente tava confiante assim Eu acho que rolou uma dinâmica de eu e o Abacuque confiar um no outro assim De que cada um ali no seu cantinho, no sítio, ia conseguir produzir Ao invés de aqui em São Paulo, por exemplo, os outros discos A gente ficava aqui em São Paulo tentando os dois fazer as músicas em parcerias e junto E vamos fazer aquela, e ficava uma preocupação muito grande Dessa vez foi muito mais relax Foi meio confiar um no outro Ah, o Abacuque vai chegar com algumas, eu vou com algumas Eu vou com uma, o Abacuque chega com umas 15, tá bom E aí acabou que todo mundo fez bastante Como é que é essa convivência da banda ao mês junta assim? Só compondo, só tocando, gravando É bacana A gente comia, dormia Começa que o Mauro cozinha muito bem, né? Essa foi uma vantagem que a gente teve Você se deu bem, né, então, né? Putz, eu cozinhei todos os dias com a gente Sério, Mauro? Cara, mas foi legal Foi legal pra eu me superar, inclusive, nesse quesito Tipo, eu não posso repetir prato Eles já comeram isso, vamos inventar um prato novo Que legal, além de música nova, tinha pratos novos E com uma vegetariana na banda ainda É tudo complicado pra ele Você é vegetariana, mas vegan ou não? Ovolacto Ovolacto Eu não entendi o que ela disse, mas tudo bem Tá no release Tá no release o que é ovolacto Tá que nem aqui, a encarnação da metáfora usada na letra de luta livre É mais ou menos isso aí que quer dizer ovolacto Abra um alas pro novo espetáculo Vejam todo tipo de ridículo Pegue seu lugar E você é mais ou menos isso aí que quer dizer o que ela disse É mais ou menos isso aí que quer dizer o que ela disse